Você sabia que é possível ter os seus documentos como a sua CNH, a sua carteira de identidade, o seu certificado de alistamento, tudo isso em um único lugar? Através do seu celular, vou te mostrar como e onde encontrar esses documentos de uma forma fácil e rápida. Quer saber como? Então já fique comigo até o final desse vídeo, mas antes já se inscreva aqui no canal, pois tem dicas e conteúdos como esse toda semana e também para me ajudar a atingir a meta de 60 mil inscritos. Então vamos lá pessoal, antes de eu mostrar o passo a passo no celular, é importante eu comentar alguns detalhes. O aplicativo em questão é o aplicativo do governo, carteira de documentos digitais. O que é? Imagine ter os seus documentos de identificação online em um só lugar. Para acessar pessoal, você precisa ter uma conta nível ouro ou prata e acessar as opções carteira de documentos no aplicativo gov.br. Confira abaixo os documentos digitais que já estão disponíveis na carteira do aplicativo gov.br. Então lá você consegue encontrar esses documentos, como o SIM, carteira de identidade nacional, isso se você já tiver emitido um novo RG. Você consegue também encontrar a sua CNH. O documento digital precisa ter sido gerado antes do aplicativo carteira digital de trânsito. Só depois ele pode ser adicionado e exibido no aplicativo. Você também encontra a pessoa carteira de habilitação técnica, o seu certificado de dispensa de incorporação CDI, emitido pelo Exército Brasileiro. É necessário que o documento digital já tenha sido gerado pelo Exército Brasileiro. Você também consegue encontrar o CAN, que é o Certificado de Alistamento Militar e o Certificado de Reservista. Qualquer dúvida pessoal em relação ao CDI, o CAN e o Certificado de Reservista, tem vídeo aqui no canal eu explicando a diferença de cada um deles. Então vamos lá pessoal, em seu celular, entre na Play Store ou App Store, procure por esse aplicativo gov.br e clique em instalar. Após isso, clique em abrir. Faça o login com seu CPF e senha e após acessar pessoal, você vai deparar com essa tela. No meu caso, a minha conta é nível ouro, pois eu fiz o reconhecimento facial. Agora pessoal, clique na segunda opção, carteira de documentos. Clique agora em adicionar documentos. Vai aparecer algumas opções e as opções que aparecerem é individual pessoal. No meu caso, apareceu essas três. Consulta Militar, Situação Militar, a CNH e a Certificado de Habitação Técnica. Para adicionar pessoal, basta eu selecionar ou selecionar a CNH e clicar em adicionar documentos. E aqui está pessoal, CNH. Clicando nele, você consegue visualizar a sua CNH e do lado aparecem esses três pontinhos. Clicando aqui, você consegue favoritar o documento, remover o documento ou compartilhar o documento com outra pessoa. Você consegue adicionar outro documento, como a consulta Situação Militar. Vou clicar em adicionar. Também é possível visualizar, clicando nele. No meu caso, aparece em dia com serviço militar e validade indeterminada. Também consigo compartilhar clicando nesses três pontinhos. Caso eu tivesse emitido o novo RG, também iria aparecer o documento aqui. Então é isso pessoal, toda vez que você precisar de um documento de forma rápida, entre no aplicativo gov.br e venha aqui em carteira que o seu documento vai estar aqui. Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já dê seu like e se inscreva aqui no canal. Abraço!